Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Já estamos em nossa rotina espiritual, na maior corrente de oração do mundo. E preste atenção que eu vou te falar da parte de Deus. Grave isso, não esqueça e tenha muita fé. Aleluia, você está para receber a visita do Arcanjo Miguel na sua vida. Aleluia, preste atenção, você que já está ao vivo agora e você que me acompanhar em outro momento. Estava aqui me preparando para entrar aqui e orar. E o Espírito de Deus falou em meu coração que eu estaria nessa noite orando por pessoas que estão para receber a visita do Arcanjo Miguel. Você sabe quem é o Arcanjo Miguel? Miguel é um dos príncipes, é um dos anjos que são príncipes de Deus. Um dos anjos mais fortes da região, das regiões celestes. E esse anjo, ele só desce, ele só desce para pelejar, para lutar por quem realmente ora. Por quem realmente tem vida de oração, por quem realmente tem rotina espiritual. Olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Daniel 10, capítulo 13. Olha o que um anjo fala para Daniel. Um anjo. Não era o arcanjo Miguel. Olha o que um anjo disse para Daniel. Mas o príncipe do reino da Péssia, que quer dizer o inimigo, mas o príncipe do reino da Péssia, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Então, eu obtive a vitória sobre o inimigo. Aleluia! Isso aqui é muito forte, ovelha querida. Olha o que o anjo disse para Daniel. Daniel, eu estava com a sua vitória para te entregar já há 21 dias. Mas o inimigo estava me resistindo, estava segurando, não queria que eu chegasse até você. Mas, Miguel, o arcanjo Miguel, um dos príncipes de Deus, veio me ajudar. Isso faz você entender que o mundo espiritual, ele é verdadeiro. E existe uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Por isso, que a vitória não é só de quem ora. Mas a vitória é de quem ora e persevera. Quantas pessoas você vê que ora? Até já oraram, já buscaram, mas elas não perseveraram. Por isso, elas não alcançam a vitória. Não é verdade? Nós estamos para viver um mover muito grande, ovelha querida. Eu quero que você se prepare. Até você que está entrando aqui pela primeira vez, não é à toa. Deus está te chamando para você entrar em um propósito de oração. É só oração e mais nada. É só oração. O que move o mundo espiritual é oração. Um propósito que vai mover o mundo espiritual. Vai liberar todas as bênçãos que estão presas. Todas as bênçãos que estão retidas no mundo espiritual. Serão liberadas pelo poder de Deus e pela sua perseverança. Veja, a Bíblia diz aqui em Daniel 10, que ele orou 21 dias. E o anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida. Deus mandou eu trazer a sua resposta. Mas o inimigo, ele me segurou para eu não chegar até você. Olha o que diz aqui. Mas o inimigo me resistiu por 21 dias. 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Ou seja, um anjo, um anjo teve que vir ajudar outro anjo. Olha que coisa. Olha como é o mundo espiritual. Existe o anjo que ele só leva a resposta. Miguel, ele não é um anjo de resposta. Miguel é o arcanjo da peleja. Só em falar, olha, olha, meu Deus. Miguel é o arcanjo da peleja. Miguel é o arcanjo que desce só para resolver isso. Batalhas grandes. Daniel entrou em batalha espiritual. Porque Daniel orou sem parar e orou 21 dias consecutivos. Deus é com quem ora. E Deus dá vitória e com quem ora com propósito. Então, nós vamos entrar em uma campanha de oração durante 21 dias. Na oração do dia, chamada Campanha de Daniel. Nós, eu e você, nós temos uma rotina espiritual, né? Eu estou te ensinando a cada dia sobre a rotina espiritual. A Bíblia, que está aqui aberta, na minha frente, ela fala que muitos homens tiveram rotina espiritual. Mas, abaixo do Senhor Jesus Cristo, Daniel foi o homem que teve a rotina espiritual mais forte. Foi Daniel. E você vê o que acontece aqui. O anjo desce para trazer a resposta. O inimigo se levanta para tentar impedir. Então, Miguel desce. O arcanjo da guerra. O arcanjo da batalha desce para fazer com que aquela vitória venha a ser liberada. Agosto vai ser o mês do nosso gosto. Agosto vai ser o mês da nossa vitória e da nossa bênção. Nada ficará retido. Todas as bênçãos virão para as suas mãos. Eu quero que você escreva aqui agora. Quando você fala, quando você escreve, tu dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Escreva seu primeiro nome aqui. E a frase. Todas as bênçãos que estão retidas, ou seja, seguras, virão para as minhas mãos. Escreve aí agora, ovelha querida. Todas as bênçãos retidas virão para as minhas mãos. Tudo que está retido, que está preso no mundo espiritual, virá para a sua mão. Deus vai entrar com providência. Deus vai te abençoar. Deus vai dar vitória. Só em falar aqui, eu já sinto confirmação do Pai. Nessa campanha de Daniel que teremos, relacionamentos vão voltar. Deus vai liberar causas na justiça, porta de emprego. Tudo que está travado. Tudo que você já pediu a Deus. Imagina, ovelha querida. Se tudo que você já pediu a Deus, viesse para as suas mãos dentro de um mês, eu acho que você não precisava pedir mais nada. Não é verdade? Então, existem pessoas que não conhecem o mundo espiritual. O Deus que criou os ouvidos, ele ouve. Quando você ora, ele ouve e envia a tua vitória. Mas é isso que acontece aqui. Daniel 10 fala. O inimigo espiritual, o inimigo, ele tenta segurar os anjos para que sua bênção não chegue. Então, se não houver oração da parte dos filhos de Deus, porque é a sua oração que alimenta o mundo espiritual. É a sua oração que alimenta o mundo espiritual. Imagine, quando você começa a orar na campanha de Daniel, tudo no mundo espiritual vai começar a se movimentar. Vai começar a se movimentar. E aí, o que estava retido na mão do inimigo, vai ter que ser liberado. Porque Miguel vai descer. Miguel vai descer. O arcanjo de Deus descerá para te ajudar. Nos ajudará nessa guerra, nessa batalha, nessa peleja. Amém? Agora você vai escrever aqui também. Eu quero que você escreva mais uma frase. Deus mandou falar aqui agora que me arrepiou. Agora escreve assim. Eu não estou só nessa peleja. Peleja é guerra. Peleja é batalha. Escreve aí, ovelha querida. Eu não estou só nessa peleja. Eu quero que todos já preparem um caderno ou uma caderneta, que você vai escrever assim. Caderneta ou caderno da perseverança. Amém? Caderneta ou caderno da perseverança. Só precisa disso. Você está com a sua fé, com a sua perseverança, dia 1º de agosto até o dia 21. E um caderno que eu vou estar te orientando o que você vai escrever nesse caderno. Diga glória a Deus aí agora. Não esquece de, nesse momento, deixar o seu gostei. É importante, tá? Esses dias eu vou pedir, vou te lembrar, para sempre que você entrar aqui na oração, deixar o seu gostei. Isso faz com que... É uma mensagem que você manda só para o YouTube. Então ele entende que você gosta e faz com que outras pessoas conheçam esse canal. A nossa prioridade aqui é falar de Deus. Você vê que nós não falamos de religião, falamos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nosso foco são filhos de Deus. São almas. Resgatar vidas que estão precisando. Então, o seu gostei ajuda também. Então deixa o seu gostei, tá? E você que está pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Te recebo aqui hoje. Vou estar orando pela sua vida. Agora, eu quero que você não receba só essa oração, mas todas as outras que eu fizer. Por isso, eu quero que você se inscreva. É gratuito. Não paga absolutamente nada. Amém? Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Tá vendo? Eu quero que você, ó, clique. Quando você clicar na palavra inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica também. Só isso. Clique agora em inscrever-se. Tá certo? Nas próximas vezes que eu entrar aqui, aí automaticamente o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular te avisando. Tá bom? Água está aqui. Vou beber um pouquinho por causa da garganta do seu Bispo. Estou um pouco rouco ainda. Não tenho tempo de não consigo parar para repousar a voz. Por isso estou rouco. Mas eu vou ficar bom. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar agora, tá? Lembrando você que meia-noite nós vamos voltar. Já coloco o celular para te lembrar, despertar para a nossa rotina espiritual. Tá certo? Se prepare. Está chegando já dia 1º de agosto. Vai começar no domingo. Não perca. Vai ser vitória. Tá bom? Vamos orar então. Vamos orar. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e Pai amado, nesse momento eu oro e nós formamos agora, Pai, a maior corrente de oração do mundo. Todas as noites, meu Pai, milhares de pessoas entram aqui, meu Deus, para te buscar, para orar com a nossa rotina espiritual. Ouça a nossa oração, Pai. Ouça a voz da nossa súplica e do nosso clamor. Pai, entra com providência. Entra com providência, meu Pai. Assim como o Senhor enviou Miguel, o arcanjo da guerra, para ajudar Daniel na sua luta, na sua peleja. Eu creio que o Senhor enviará o seu arcanjo em nossa guerra, em nossa batalha. Levante onde suas mãos e diga, eu não estou só nessa guerra. Diga, eu não estou só nessa batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Diga, eu creio que eu receberei a visita do arcanjo de Deus e a minha vitória será liberada. Pegue a água, segure a água, feche os seus olhos, levante a água para o céu. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. e você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, beba dessa água agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Sua vida será uma bênção. Você receberá a visita do arcanjo de Deus. Ele vai te ajudar nessa guerra, nessa peleja, viu? Você vai ter muito testemunho para contar. Já prepare o caderno. Já quero você, no máximo, até amanhã, depois de amanhã, com o seu caderno, sua caderneta na mão, porque eu vou te dar as orientações. Tá certo? Eu quero que você compartilhe esta oração, como eu peço sempre, com 33 pessoas, que é o número que representa a bênção de Jeová Gerê. Quando você fizer isso, que todas as bênçãos de Jeová Gerê venham sobre a sua vida. Ovelha querida, que Deus te abençoe, que Jeová Gerê te dê a vitória. Meia-noite nós voltamos, tá? Compartilhe. Um forte abraço.